E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou Lohgad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. O que você vai fazer? Você tá ligado na tensão de você correr? Pelo visto só falta uma capa pra ser heróico que eu sou o time independente só de você. E aquele que é o que fica? Tá ligado que você não edifica? Você é louco, se você acha que seri do dobro, eu posso que a gente já se invita. Até porque, todo mundo viu a prova que aconteceu, qual que é os papéis? É o time de São Paulo, rimando contra o time do Rio de Janeiro. Esse aqui é o time de São Prado Acho que o seu gajo tem um contato Mas você tava até um lado Pensou que você tava atrasado Você não entendeu que é só o desafio Eder a quadra coliseu Você não entendeu que é até o último homem Quando eu tô no microfone só não sobreviveu A gente vai falar um dos games Tá ligado malo que isso aqui é minha Quando você bate mano você vai cair Você fala mas tá ligado porque é improvisado Mas você não é MC Então pode matar o time inteiro Porque a responsa dele está aqui Não, não é o time de São Prado Tá ligado o som a explicar Até porque é só você olhar pro lado Vem que tem um time bom pra te enfrentar Conte, pene, mind, guri, magrão Nenhum deles sai de brincadeira Já o seu time é porra nenhuma desse caminho Você é a única aleta que é esse coleira Eu não tô de brincadeira aí Eu não sou coleira Porque eu sou cachorro E não tenho tono E o mic na minha mão Vai virar arma igual fuzil Pode avisar o dono da carrocinha É que hoje o que tipo de raça tá libertando o carrinho Não Não é desse jeito Tá ligado que você é só um rei sem trono E você quer falar na minha cara Que você é um cachorro que não teve dono Na essa você tá amassado Porque agora você sai um derrotado É um cachorro sem dono Você é um nosso cachorro Seu melhor amigo é só derrota pro prado É derrota pro prado Você não entendeu que você tem drama O melhor amigo do homem é um cachorro Tipo Marley e eu até o filme na minha cama Isso mesmo é um irmão É sofredor Prefiro um animal que um homem Porque ele reconhece mais meu valor Vai Tudo que você fala é desse jeito Vejo que tudo termina assim Toda sua ideia tem que ser fundamentada e preparada Pra chegar no fim É tudo o fim Tudo desse jeito Pra mim você não passa de uma solução Você tá ligado que agora tá na cena Seu começo do problema Eu sofri não Solução Quando começa assim É tipo uma relação Primeiro início Depois desenvolvimento E o final desse bagulho É o prato no caixão E você não entendeu Meu nome é você Amém Você é chacota Perdoa porque é RJ Avisa que a minha nota Vai ser nota mil neném Foi problema Se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil Depende do Neymar E pra complicar Isso aí não me define Então tá ligado Que agora A plateia vai te deixar na voz Ai meu irmão Você tá deixando brecha Avisa que esse ano Eu trago extra pra nós Você vai perder Já falei que eu sou o capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento Tô cumprindo minha função Você é MC Que é minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Não pela minha foto nem minha nota Porque eu gosto da minha verdade Pai É melhor você não confundir as palavras Você tá ligado que eu me toca o terror Você não é o Neymar na pastão do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado Que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá perdendo É de improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo time Tá ligado que agora não tem ponto você correr Eu sou a rede Calma, a rede é feixe Hoje o oito tá fudido pra você Mas eu me lembro O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade Que eles escolheram Se você não gostando É só você se concorrer Eu tô ligado Por que você atacando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede Passou ser tinha perigo Mano Você pode atravessar a rede Que no mesmo jeito eu faço Tu voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu gente é igual Tu olha e vai se subasa Seu olho vem subasa Mas você tá ligado que é o arrumado Você não arruma nada Porque você tá chapado Seu olho vem tudo subaceado Você vê Você tá travado E tá ligado que agora é as ideias Se você atravessar a rede Você não marca o ponto Se atravessar ele Acenda na plateia Eu atravessar a plateia Pois o meu freestyle tem reia No rádio É porque o meu chit é tão forte Passou os holofotes pra fora do estádio E você não tem eu Porque o seu resto nunca foi sábia De lá tem o poder da palavra Não passa de vim Porque eu sou o seu toque É Você acha que ela vai chutar a bola Pra fora do estádio No mínimo você tá buscando E pra ela matar É uma cobrança de penalti Você não é o Neymar Você não passa que ser o Elano Chuva Lá pra cima Tá ligado Bate a nave E depois que você chuta Aparece o meme Da bola caindo Lá na vila do Chaves Lá na vila do Chaves Lá na vila do Chaves Se inscreva no botão Se inscreva no botão E se não apreci 01 Põe todos os visites No rádio do Chaves Porque você é meu inimigo Você não integrou Porque você é meu inimigo Mas eu pego e pera Chegou o Alexandre Pat E no final de tudo O Titi está fruto contigo Mas esse meu Brasil Você não entendeu Você tentou bater de cavadinha Mas a sua rima não foi nova E a sua copa E está cavando a quedinha Ah, faz favor, parceiro, você tá ligado e o padrão te pega pra louco Quer falar do DJ, é o tipo de jogador que ele odeia, fala muito, joga pouco Faço um som e vou entrando na sua mente Cê meio tirando remela da sua cara, cê tá com sono, é bem super potente Relaxa que depois que cê batalha contra o apolo, dorme eternamente Como se você abrava de neve, mas agora seu fim já é breve Você sabe que o apolo é pesado, falar ou pareça, o meu rap é de leve Porque assim que eu te mato, meu mano, cê sabe que agora eu faço minha cima Pode rimar que aqui tem a tarde, mas bota uma bota que não muda o clima Você quer a hora do clima, que tédio, mano eu vou te matar Minha marechal, seu nível é médio, de um taco de leve, vai pro que tu andar Você vai saber qual é a essência, mano eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo e de bônus no meu modo sonorento Isso que cê não entendeu, cê falou que eu vou dormir pra sempre Na verdade eu já lidei, eu acordei desde o ventre Por isso o maluco é chumbo trocado, acho que o apolo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho e hoje eu te mato, eu morrendo Mas isso é o outro, sem lado de fácil, cê sabe que agora o rap é o que eu faço Isso não é chumbo trocado, é chumbo pra maca, é vizinho com postura de rato Tá ligado na meu bando que agora esse cara é idiota Falou que o nível é médio, meu nível aqui é médio Chico Chagueto se encontrar foi na derrota O que eu faço é um bando que eu vou dormir pra caramba Representei do rap o moleque, representei o samba Encontrei pinhota, comei em Uberaba e eu vou falar em Uberlândia Ele falou que eu tenho postura de rato, mas de frita vai fazer o bique aí pra Disneylandia O que é verdade, seu verso aqui não é feito com amor Eu não vou pra desligar, o mouse que você conhece é o do computador MC que é praude, ai, ele acha que é MC O Bernard de Uberaba agora acaba Pega o Uber, vai embora daqui Pega o Uber que eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho 99 punchline pra matar esse MC Eu não vou embora, não tá ligado que esse é o round Não vai voltar lá para o seu Playground Meu Uber é de grau só porque eu tenho vouch Tudo bem meu mano, mas você já tá ligado com suas imagens Que é muito feia, o Apolo já vem chegando com azima Nós é degraus, vai te espantando e ele é o MC que incendeia Você achou que você é bom, mas você não quer eu na batalha da aldeia Você tem 99 punchline pra distribuir isso Porque eu que hoje eu tô virado no meia meia Eu tô no meia meia, só que na verdade você vira o pé de black Mato com orgulho, depois eu guardo em Guarulhos Que é a terra do trap mais 777 Vai, 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 vai Eu vou acabar com a vida, vai, vai Eu te deixando remendo, seu talento igual a pirâmide perdida Eu tô suave, vou seguindo e é sem drama Mas vamo voltar sobre o assunto do programa Vamo fazer assim, você toma um shot na bunda Você teve um domingo legal e uma péssima segunda Vai, é roda, sei lá o que, normais Mudando as cordas vocais, você só fala sobre os genitais Esquece que o rodo é bufaro, esquece que o vai dar namoro Quem é criado em favela sabe, nós se garante só com desenrolo Mas mano, você tá ligado que sua atitude daqui não bate na favor Ou não importa se é dono, se cê prata não, mano, cê saiu com ouro Hoje o Néo vai sair tão fatiado como se fosse uma fatia de bolo Uma fatia de bolo e você vai cair do tatame Já que você veio lá, azia, acho que o mano sai cortado igual a igame Cê sabe contado e eu vou virar uma fatia de bolo Mas o aniversário é do adversário que hoje fez papel de tolo As melhores batalhas aqui no canal no nosso lugar dele Rapaziada, se inscreva no canal se você viu, relaxa Mas hoje eu te dobro, hoje eu te cobre, guardo dentro do guarda-roupa Você vai perceber o meu mano que agora na rima eu me aprofundo Mas o guarda-roupa não leva pra Narnia, meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa não vai levar pra Narnia Mas o rap com certeza aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa não dava amor ou fora o cabide Mas como a ideia que sai da minha boca no rap no fone só toca Rashid Só toca Rashid, se é peso, pois quer ser um fracassado Já que o beat o chabide falou de cabide, seu corpo fica piturado Boa noite, matalha da aldeia, pode educar Boa noite, deixa pra depois Agora é a matalha dos pequenos, nós dois Sem mal batitinho, nós toquei em ferreira Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Tá te vendo? É a figura que tá Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me cuida nos abuso e eu já revolto na viena Fiquei com a sua carcaça Onde é seu curtir minha nova folhinha? A boca mais é sangue frio Dado como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo Calma, não já te feri Me conta você, como é que tá na UTI? A boca mais é sangue frio A boca mais é sangue frio Dado como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo, calma, não já te feri Me conta você, como é que tá na UTI? Então fica pra você Coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um porcento da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo, inteligente Aí, irmão, só tem a pervocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço rap com a moção Tô cabeça na minha estante é tremo de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós tem a zona UERTE, Leste, Norte e Sul Tá ligado, agora você pomou no cu Cê se jogou no mundão, vai fumar o dedo rao Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal em nosso Logo HD, rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixe o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal E também na comunidade do canal